Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o curso, é o meu site de inglês, é uma plataforma que está sendo criada, dinâmica, muito boa para você, e ela também será utilizada para os alunos que fazem curso comigo online ao vivo, para ficar mais fácil de adentrar as aulas online, ok? Mas hoje preferencialmente eu vim para anunciar a vocês o curso de inglês sobre os phrasal verbs, então será um curso voltado para o estudo daqueles verbos que ele unido a alguma partícula, nós chamamos de preposição, ele muda a sua tradução, então isso para o aluno da língua inglesa que está, claro, se familiarizando com o idioma, é necessário, porque eles, tanto os ingleses como os americanos, eles usam muito esses verbos no seu dia a dia, e isso torna necessário ao aluno que está estudando a língua inglesa, é claro que esse tópico, no curso que eu vou apresentar, ele é de tamanha importância e, nesse caso, é voltado para alunos que já tem um domínio da língua inglesa, tá certo? Não adianta muito aquelas pessoas que estão no início de um curso, fazer esse curso no momento, porque ele é até compreensão, né, bem mais apurada do que simplesmente o inicial, então, se vocês observarem, esse curso é ótimo, vocês podem fazer umas lições gratuitas para você ver como é que é o curso, para depois, assim, você adquirir. O valor é um valor tranquilo, um valor, assim, acessível e que vai dar para você, com certeza, aprimorar o seu idioma. Então, faça sua matrícula, estude e tem um detalhe, alunos que fazem curso online ao vivo comigo, claro, ele tem desconto especial nesses cursos extras que eu disponibilizo nesse site. Então, dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui desse curso e você faz aquelas lições, né, gratuitas para ver se você, rapaz, é bom, eu gosto, eu vou querer e aí você entra nesse, nessa nossa turma aí para fazer esse curso que vai ser muito bom e para alavancar a sua fluência, o seu domínio no estudo da língua inglesa. Lembrando que a prática, com certeza, ela pode não levar à perfeição, mas você terá um melhor desempenho naquilo que você está estudando. Então, fiquem com Deus e aguardo vocês no curso de Phrasal Verbs. Bye, bye!